Atenção, contagem pra clima, RECO 7+, tá? 1, 2, 3, 4 Quinto grau, meio Atenção, piano que está fazendo o tema e batera marcando o raio 3, 4 Vai ser mais uma vez, entra a batera, clima de tom de baixo 3, 4 Atenção da batera vai começar a rompar o tom constante 3, 4 Atenção pra mudança de tom, expressão Acentuação feminina Agora Atenção, pausa de meio tempo, depois dobrou Crescendo Muita expressão Olha o tema todo Agora Atenção Atenção, pausa de meio tempo 4, 4, 4 Atenção da terra marcando Combo colchinha E toda banda mais pesada 1, 2, 3, 4 Atenção, levada desdobrada. Atenção, a passagem de tom para voltar, quatro compassos dobrados, vai voltar. Atenção, repete novamente e não cai. Atenção, a passagem decrescente. Atenção, a passagem de tom para voltar, quatro compassos dobrados, vai voltar. Atenção, a passagem decrescente. Atenção, a passagem decrescente. A passagem decrescente. Atenção crescente com o músico Olha a pausa e a situação De novo Olha o ritmo Atenção vai sobrar Atenção vai sobrar de novo Atenção vai cair Atenção vai sobrar de novo 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 Atenção todos 1,2,3,4 Começou Vem Jesus afirmando Atenção vai sobrar de novo 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 Atenção Atenção vai sobrar de novo 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 Contagem para a próxima 1, 2, 3, 4 Contagem para a crescente 1, 2, 3, 4 Atenção, olha o hip 1, 2, 3, 4 Novamente Atenção, convenção, o final está acabado Agora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4